Muito bem! Rapaziadinha! Novo jogo na hora, vamos dar uma hora nesse jogo aqui. Tem um gráfico maneirinho, né? Ele parece que tá meio distorcido. Open Stash. Ah, tá, esse aqui é o baúzinho, né? Tá, esse aqui é tipo o hub. The Dungeons. Olha, tem uma porta que se estrona, ó. Com as joias do infinito. Tem essa mulher aqui, a mercadora. Ah, o que eu tô fazendo aqui? What a waste, eu perdi tudo. Ai, meu Deus do céu. F. Rapaz, dá esperança pra ela, por um, ó. Toma esperança, mulher. Ó! Let's go! Muito obrigado, estranho. Ah... Eu não falo inglês. Fuck! Ah, então essa bola azul é a esperança que eu posso dar pras pessoas. Olha só que legal, mano. Coisa boa. Bora. Vamos ver o que tem de bom na Dungeon. Vamos ver como é esse jogo aqui, rapaziada. Esqueci o nome do jogo, mas é isso aí, velho. Dungeon Level 1. Hum... Duas Hope Stones. Duas Péras da Esperança. Quem produz pro YouTube é YouTube. Quem consome no YouTube é o quê? Trouxa. Hahahaha. Lul, 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 lul. Lul, 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 lul. Fala! Falando em trouxa. Hahahaha. Ó o Rainzão aí, ó. Cara, eu tô só no soquinho aqui, mano. Quando que eu vou liberar mais armas, rapaziada? Pô, o jogo tá legal, hein? Só que o boneco é muito gigante, velho. Tamanho do boneco, filho. Tamanho da pilastra aqui. Que sustenta o lugar. Será que usou um gigante? Sim, rapaziadinha. Opa! Esse chestzão. Uh, mortas do... Botas do Homem Morto. Ah, já equipou automático aqui, ó. Então é um... É um rogueline focado em itens. E habilidades. Será que é isso, Umbar? Seis ataques congelam os inimigos. Uh, legal. Dá mais seis de vida. A gente pode ir pra prisão ou pra tumba da cruzada. Vamos pra tumba da cruzada aqui, mano. Tumba da cruzada. Ih, eu acho que... Deve ter vindo aqui não, hein, mano. F para pagar respeito. Aperta F, rapaziada. É, bênção recebida. Você recebeu resiste e despair. Hum. Ok. Então, aquele dia é bom, então, aquela tumba ali. É basicamente uma bênção, é isso? Mate os inimigos. Bora. Ó, ó. Congelando, filhão. Pô, vou te falar que o ranged é o... Nossa, tem muita caveira aqui, mané. Pô, o ranged é o counter desse bebezinho, né? Só caveirinha ranged, mané. Ah, vou malmar, pô. Pelo menos eu consigo congelar os bichos. Eu acho que faz parte do tutorial morrer, rapaziada. Tá ligado? Relaxa, confia. Confia, rapaziada. Tutorial, tutorial. Meu Deus, mamável demais, CDG. Que isso, Luke? Morri. Ah, você nasceu de novo. Fique acostumado com isso. Isso aqui é um lugar muito difícil, vai destruir quem não tá preparado. E... Bom, tô com um de gold. Posso comprar alguma coisa, bá? Posso comprar alguma coisa, bá? Tá, é quarto de gold pra começar com uma arminha, né? E... Nesse chest aqui... Ah, eu mantive a bota, rapaziada. Ah... Peraí... Ah... Então é um jogo de loot, então. Que nem pra cá. Ô palácio, 64. Hassengans. Posso chamar essa moeda de Hassengans? Pog ou meme? Deixa eu deixar tocando a musiquinha aqui. Ah, meu jogo é meio silencioso. É, tô zero Hassengans aqui, né? Vamos lá de novo. Tá, pelo menos eu tenho a bota agora. Só que... Caramba, tem muita danja, né? Esse sistema é meio estranho, mano. Mas tudo bem, vamos lá. Isso aqui não vai dropar nada, né? Não é um dinheirinho, nem uma moedinha, né, mano? Vamos matar os inimigos novamente, vai! Cabirinhas malditas Se bem que a caveira tá morta já, né? Como é que mata uma caveira, rapaziada? Speak the truth to me. Como é que mata um morto? Posso interagir com isso aqui? Não, né? Só tem um inimigo no jogo? Bebezinho é a primeira fase. Quer que tenha um milhão de inimigos diferentes? Ó, Greaves. O que que faz o Greaves? Ah, uma bota também, né? Você leva menos dano. Isso aqui acho que vai ser melhor do que congelar, que só tem... Eu posso trocar? Ah, tá. Porque só tem inimigo ranged, né? Melhor levar menos dano, mano. Chupando o osso. Sentindo que esse mostaxe quer ser o PogChamp da rapaziada, hein? Não, cabirinhas malditas! Não! Tem a poção no 1 ali. Não sei se eu quero gastar a poção. Ah, eu tenho bloco, rapaziada. Esqueci disso. Posso bloquear as flechas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora que eu tirei o bagulho de congelar, tá vindo o bicho me li. Ô, meu Deus. Mas é horrível mirar nesse jogo. Esse bicho é muito forte. Esse bicho é muito forte. Nossa, mas é horrível mirar, mané? Deixa eu usar a poção. Não quero morrer, não. Pô, meu Deus, cara. Tá meio desbalanceado isso aqui, não, rapaziada? Caramba, velho. Ai, meu Deus. Tem desvio? Não tem. Por enquanto, eu não peguei nenhum dash. Tá, tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito. O bicho, a gente atacar, ele dá um pogue, tá ligado? Nice! Agora eu vou liberar a espada, vai ficar mais fácil, rapaziada. Se liga. Se vier mais uma bota, eu vou banhar o Mostache Golden, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Só vem bota, mané! Fala, Cush. Tá aqui o paroca, mano. Ataques não causam... Ataques não fazem você mais parar de mover. Ebasão, mais vida, mais mobilidade. F, mamou, Mostache. Enfim... Isso aqui é legal, que eu posso mover atacando agora. Ah, isso aqui é mais o meu estilo de jogo, pô. Isso aqui é mais o meu estilo de jogo, ó. Tá, rapaziada. Fé em gods, vamo. The Dungeons. F, Mustachão. Venham, caveirinhas. Venham, caveirinhas. Eu odeio vocês. Ó, bom que o bloco é... Hum... Eu achei meio meme... A escolha desses inimigos pra ser o primeiro inimigo do jogo, tá ligado? Eu acho que... Não sei. Pelo menos é gostosinho de matar os inimigos. Já tá melhor que o jogo do André, já. Ha, 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 ha. Cara farpa do nada, né? Farpa de graça. Tá ligado? Tá gostosinho de matar as caveiras, pelo menos. Só é meio zoado. Opa! Dropeou um troço, hein? Calma. Calma. Ah... Tem o menor number of effects on the mind e... Reduz o despair. Ah, tem um sistema de desespero aqui, né? Hum... O dev do pego embalanceou. Ah... Isso explica muita coisa, na verdade. Olha esse inimigo aqui, mano. Ai, meu Deus. Ah, vem pra cá, rapaziada. Boa. Boa. Ai, Jesus amado. Morre logo. Meu Deus. Esse inimigo é muito chato, cara. Não tem como, velho. É chato demais, cara. O boneco é mili, pô. Só tem 100, bro. Ha, 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 ha. Não é possível que o dev faz isso na primeira fase do jogo. Aprendeu a fazer jogo com quem, mano? Vou falar o nome de um curso aí, mas não vou falar, não. Ah, que eu lá pare, viu, mano? Ai, Jesus amado. Bom, pelo menos agora eu posso começar com uma arma, certo? Não posso, porque sumiu a arma de quatro, mano. Eu posso vender uma bota meme dessa aqui, né? Beleza. Ó, posso começar com a espada agora. Short sword. Pronto. Agora eu não mamo mais, rapaziada. Power 20 e 20. Power... Ah, eu tenho um power move. Segure o shift. E ataque. Agora! Agora! Agora eu vou fazer as caveirinhas fazer o L, rapaziada. Let's gooooooo! Acabou a minha meta. Vamooooo! Let's gooooo! Venham, caveirinhas! Malditas! Tomate! Um hit só! Tomate! 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 Tom... Tomate! Vamos testar o ataque. Esse é o power attack? É, mano. O power attack só... Só dá mais dano, provavelmente. Pô, agora é GG, rapaziada. Agora é GG, rapaziada. Vamo que vamo. Vamo pra... Vamo pegar o abenço... Ah, eu pulei o baú! Meu Deus do céu! Dá pra voltar? Ah, eu pulei o que deve! Faz o L. Faz o L. Agora não adianta mais chorar. Faz o L. Pô, ficou bem melhor agora com a espada, hein? O legal é que você não perde o item, então... Tá ligado? É um jogo de... É um roguelike que você vai selecionando, escolhendo itens. É diferente, tá ligado? Itens e armas também. E aí, o que você não gostar, você guarda no baú e vende depois pra comprar coisa melhor no mercador e talvez pogue champasta. Se quer aumentar minha defesa, mas te deixa um pouco mais lento. Beleza. Interessante essa mecânica aqui. Interessante. É meio... Um dead cell, certo? Ou tô maluco? Se eu tiver maluco, já me avisa já, chat. Tá maluco, mas... Se eu tiver maluco, já me avisa já, mané. Eu peguei isso aqui, né? Isso aqui fala que... Eu gasto vida e ganho hope. Pera aí, eu posso gastar isso aqui pra ganhar hope? Ah, mas eu achei que hope era racenga. Com essa bênção, você fica mais resistente a desespero. Mas o que que é desespero, Jesus amado? Ah, hope vai acabando conforme você vai lutando. Quando acaba, você vai sofrer consequências. Tomei uns 15 de hope aqui, brother. Oh, mas foi... Eu não tô entendendo mais de nada, rapaziadinha. É tipo o Backpack Hero também, hein? Bebezinho, não fala desse jogo não, bebezinho. Não fala desse jogo não. E eu, hein? Backpack Hero. Papo do cara, rapaziada. Que isso, a vizinha é forte, hein? Que isso, mané? Dropa um troço aqui. Era vida? Tá, rapaziada. O jogo melhorou muito agora com a espada. Não vou mentir pra vocês, não, mano. Dica pro Dev. Faz o jogo começar com a espada. Sovei bota, mané. Te dá dano... É, levar dano te dá poder. Eu gosto dessa bota de mover, mano. Mover enquanto ataca. Tá deixando a gameplay bem melhor, tá ligado? Sofra as consequências de um ano. Vamos pro laboratório aqui. E aí, bebezinho? Vamos querer botar uma camisa? Vamos? É o Franklin dos games, pô. Eu falo inglês. É isso que ele disse. Eu falo muito inglês. Ah, eu posso comprar poção aqui, né, mano? Ah. Ah. Ó, a sip de um fermento, eu ganho hope por kill. O que acontece se meu hope chegar a menos 100? Será que eu mamo? Beijo, wizard. Bora. Deve ter comprado a poçãozinha, né? Ah, mas eu vou gastar meu dinheiro todo. Meu dinheiro sofrido, velho. Ok, mais caveirinhas. Nice, nice, nice. Não aguento mais caveirinhas. Tá. É um roguelike de ação sem sistema de dash, por enquanto, né? É um sistema de bloco. Que eu acho meio... Ah... Ah... Não sei como é que eu me sinto com o sistema de bloco. Como você se sente com o sistema de bloco, rapaziada? Fala a verdade pra mim. Como você se sente com o sistema de bloco? Eu acho que deixa a gameplay meio parada, né? Se desse pra bloquear se movimentando, sei lá. Preso, é. Fica um sistema meio preso, né, mano? Meu Deus, isso aqui é o quê? Isso aqui é o... É o farm de osso? Vamos amar aqui também, né? Tem aquela caveira ali só. Nice. Você sobreviveu a dungeon. Let's go! Odei o sistema de bloco em muitos jogos. Acho o pai o preferido esquiva. Como você recupera a esperança? Tem que mandar mensagem? Tem que mandar mensagem. Papo do cara, rapaziada. O diário da Fiona. Tudo o espaço de um dia, de um dia, de um dia, de um livro. Meu pau tá... Ó, minha roupa tá abaixando, rapaziada. F Champions. Tô gloomy. Completando um level, eu te... É, te dá Hassengans. Pra você poder gastar com... Sabedoria. Hassengans! Ah, legal. Eita! Dois Hassengans pra conta, rapaziadinha. Let's go! E curou meu hope, né? Ah, curou minha esperança. Eita! Vai ser um mundo aberto ou eu tô maluco? Tá, eu tenho duas Hassengans. Eu posso gastar aqui? Pra acender... Por que será que serve a fogueira, hein? É que eu não vou conseguir gastar aqui, né? Pra abrir esse lugar... Ah, aqui vai permitir eu comprar poção futuramente, né? Interessante, rapaziada. Nossa, 16. Tá, vamos acender a fogueira aqui. Vai, bá. Vai, bá. Roll de D. Hassengu! Enjoy Fire. Faz o que isso aqui? Enjoy Fire. Ah! Ganha o hope, rapaziadinha. Mas deve ser uma vez só, né? Hum... É, eu não entendi quais são as consequências de não ter hope. Mas eu tenho fé, né, rapaziada? Eu tenho uma coisa que vocês não têm, que é a famosa fera. Deixa eu ver se tem alguma arma interessante pra comprar aqui, velho. Na mercadora. Nossa! Essa espada laser aqui. Vinte e oito, manas. Vinte e oito dinheiros. Eu estou com nove dinheiros só, né? Tem um Goblin Poker. Tem uma armadurazinha memizada aqui. E tem um Shieldão também. Hum... Ah, Block Mobility, ó. Aumenta o seu Poise mais Slow Poise. Será que seja Poise, tá ligado? Pera aí, aqui tá escrito 14, mas aqui no texto tá escrito 4. Ah, deve ser o valor de venda, né? Ganhar esperança. Que ganho esperança, rapaziada? É isso aqui? Ah... Mas não tem dinheiro pra comprar. Isso aqui vende por 4. Isso aqui vende por 4. Ah, porque a Fiona é um item, ó. Ah... Faz o L, rapaziadinha. Tô sem dinheiro. É fim... A gente deve ter liberado outra dungeon agora, certo? Ah, dungeon level 2 aqui, ó. Ah, esse Poise é equilíbrio. Deve de seu, Rafaela. Deixa eu adivinhar. Vão ser mais caveirinhas. Opa, tem um troço aqui, hein, mano? O inocente. Por favor, me ajude, estranho. Eu não posso fazer isso sozinho. Ai... Meu Deus, cavei nesco escudo. Beleza. Tá, eu tenho que fazer ela sobreviver, mano. Hum... Eu odeio missão de... Como é que chama? Missão de escolta? F. Protege ela, babatú. Tô tentando aqui, bebê. Missão de escolta é cringe. Acho que a vida deve estar curando, né? Sozinho? São horríveis. Missão de escolta, mimizá. Opa! Sopa nóis? Sopinha, rapaziadinha! Pô, você precisava de ajuda da vinda ali pra cá, mulher? Ah, ela me deu uma roupa stone, um racenga. Let's go! Tá, foi isso, foi isso, rapaziada. Sem choro. Ah, ganhei, peguei o shield, mano. Aumenta o seu pós, o seu equilíbrio. Mais slow, equilíbrio e recovery. Pelo menos eu consegui me mover com esse escudo aqui, né? Devagar e sempre. É o... Só lembra do Leon Help, né, mano? Leon Help! Help! Help, me Leon! A forja. Bebezinho, quebrei sua forja sem querer, bebezinho. Upgrade item. Hum... Upgrade de graça no item? Pô, vou dar upgrade na espada mimizada aqui? Não, vou dar upgrade na bota, né? Vou trocar essa espada. Upgrade na bota. Ó, bota level 2. Ah, melhorou 1%, melhorou 0.3%. Bela forja, hein, menininho. Bem legal o sistema de forja, hein? Não fez nenhum barulhinho. Tá ligado? Não fez nenhum... Pim, pim, pim. Eba, mais um inocente. Eu acabei de ajudar você, mulher! Você voltou! Oh my God, man. É, mas sou apenas uma camponesa F-Chimpens, rapaziadinha Bora, bora Olha, não me bate, não me bate Olha Olha Então, esse sistema de bloco tinha que ser um pouco mais sonoro Na verdade, é Tá ligado? Podia ser um Aí você defende, ó Tá ligado? F-Chimpens Entendeu, rapaziadinha? Ou não deu pra entender? Meu Deus, quantas cabeiras aqui? Power ataxe! Power ataxe! Nice Tá ligado? Isso aí, Rafaela F-Chimpens Pronto, bebezinho Pronto, bebezinho Obrigado pela Hope Stone, né? Então deve ter mais um desses Porque essa dungeon são três Hassanians que eu vou ganhar Se eu completar a dungeon Uuuuh Pingiron Aumenta o seu dano Aumenta o dano recebido Nice Vamos que vamos Ia ser um bom tester de games Hum, que que esse Minha, minha, minha Tá falando, hein, rapaziadinha? Que isso, fantasma, né? Fantarma? Calma aí, rapaziada Vem devagar, tá, rapaziadinha? Fiz de um e-vide, mano Ajuda essa poçãozinha aqui, vai? Os M's Avisa que não vai atacar não, mano Ou avisa? Não avisa não, mas agora eu vi um Ah, avisa sim, avisa sim Só que é mais rápido Beleza Então Eu vou dar a minha opinião sincera O jogo tá legal As mecânicas aqui Eu gostei dessa mecânica De, de itens Tá É gostoso Matar os inimigos Porém, os inimigos Estão meio que jogados Tá ligado? Parece que o cara veio aqui No editor de mapa e Saiu clicando nos mesmos Inimigos sempre E é isso Né? Tá faltando um pouco mais De carinho Sabe? Faltando um pouco mais De pogchampância Tá ligado? Tá muito jogado As coisas O cenário é meio meme Sei lá, velho Mas é legal o sistema De item aqui, mano Ó, esse aqui te dá evasão Mas restringe os ataques Menos 50 de range Memizada Mas é mais 20 de evasão, né? Não, mas é meme É meme Deve ser uma boa Numa build mais rápido, né? Exato Tá faltando carinho Olha as críticas construtivas Ah, bebezinho Tô dando só minha opinião, né? Cachorro Você quer sair, bebezinho? Você que quis entrar aqui, pô Carentão Você quer sair ou não? Tô falando com o cachorro Não é com o jogo não, chat Aí vem pra perto de mim aqui Achando que vou fazer carinho nele Ih, esse Lord Skull, mané Parece ser um jogo feito Pra arrancar dinheiro de trouxa Não Não parece um jogo feito Pra arrancar dinheiro de trouxa Não fala isso Não fala isso Não é Nada a ver Falou besteira Eu posso aumentar a eficiência Disso aqui, né? Ó minha roupa caindo aqui também, ó Tem que ser rápido Eu baixo Acho que quando chega no menos 100 Acontece alguma coisa, mano Mastra dos inimigos Vamos lá Ai, só memesada Isso aqui também É A última fase da dungeon Ser assim Só mate uma porrada de inimigo E dane-se Tá ligado? Mate uma caralhada de inimigos E dane-se É falta de carinho Tá ligado? É uma falta de você finalizar A fase Cada dungeon com um mini-boss Alguma coisa do tipo Isso aqui é tipo assim Ah, mano Fica matando inimigo Igual um trouxa aí, vai? E se morrer, tenta de novo Vai, ô seu otário Vai, ô trouxa Você não é o bonzão? Vai lá, ô trouxão Mata 64 inimigos aí E dane-se Por que 64 inimigos? Porque eu quis Faltou um parry É, um parryzão, né? Reflete, reflete Não é um escudo que reflete ataque Na verdade Mas tem que liberar, né, mano? Ó Esse escudo aqui também Por ter muito inimigo Tá ligado? Olha só Essa gameplay aqui, mano Meio zoado Ficou um negócio Meio travadão, né? Eu vou ter que bloquear a fogo aqui Porque eu tô morrendo Ai Ai Vou morrer Fuck, vou morrer Bloqueia, bloqueia, bloqueia Nice Testando o conselho Deberia ser de graça, então Mas o jogo é de graça, pô A demo Pior que o devil Não vai entender O meu feedback, né, mano? Então Faz o L Olha isso Pior que o O escuro aí Não é bloqueia pra sempre, né, mano? Ah Faz o L Fuck Faz o L Faz o L Só tá 11 inimigos, mané Minha vida, rapaziada Ai, meu Deus O Hope chegou no menos 100 Fuck Um hit, eu morro Eu entrei em desespero Faltando 11 inimigos Eu não tinha cura, mané Que isso? Que isso? Mano Que medo Eu estou assistindo você Que isso, gente? O seu patético momento que você foi violado Ah, não Pera aí Não é inscrito, não Você viu a verdade Entrou em desespero Faça o sacrifício Ou fique aqui pra sempre Comigo Eu vou estar esperando O altar do sacrifício Fuck, mané Começar o sacrifício É, Lord Skull Vai ser você, mano Dessa vez, tá? Depois a gente sacrifica outro mod, mano Vai ter que ser o Lord Skull Que tá um tempo sumido a live aí Não assiste mais essa merda mesmo Então ninguém vai sentir falta, né? É isso Tchau, Lord Skull Não, meus itens Fuck Ele é toro Não pôs escolho, não, mané Sacrifique o item Ou pague um Rasengan Pra tentar de novo, né? Ah, interessante sistema, hein, mano? Interessante sistema de sacrifício Aí eu ganho 100 de roupa de volta, né? Cara, a ideia do jogo é interessante A execução dá pra melhorar no combate, né? Se fosse um hack and slash mais divertido Tá ligado? Ah, a esperança acabou, hein? Eu já estive assim Tudo que você pode ser Flattened Em wait and tear out Ah, beleza Bebezinho Beleza Joguei 29 minutos, né, mano? Cara, eu gostei do jogo Tem potencial Dá pra melhorar a gameplay Esse sistema de item é bem legal Eu achei, tá ligado? É isso, né? É meio que um jogo de É um hook like de Coleta de itens E E E armas E coisas, né? Não tem habilidades Pelo menos eu não vi Habilidades Podia ter habilidades Ia ser mais interessante Um dash Um pocket champion Um ataque em área Pra deixar o jogo mais dinâmico E não se Ataca Bloqueia E aí Uma porrada de inimigo te atacando de todo lado E você não sabe o que fazer Tá ligado? Mas é isso Jogo interessante Salve, salve Rapazes da gente do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve Dá o like Comenta o que você achou do jogo aí Pocket Champions In The Fuck Ness Foque Alanzoca Foque Casimiro Comenta Foque Casimiro Foque Alanzoca Foque Alanzoca Foque Alanzoca